Uma loja conceito da Claro acaba de chegar aqui no Iguatemi, quer dizer, já tinha loja Claro, só que agora ela está todinha reformulada e é uma loja conceito, né, que serve vários DDDs. Eu estou aqui com o Paulo, que é o gerente geral aqui do Iguatemi. Paulo, meus parabéns, o negócio aqui só para cima, né? Só para cima, obrigado, Malu. Realmente é uma loja completamente nova. A Claro, que já estava aqui junto com todas as outras operadoras, agora traz essa loja conceito para os DDDs, 14, 15, 17 e 18. É uma loja que você tem experiência, que você tem não só a compra em si, mas você tem muito mais, né, para testar os produtos que a Claro oferece, os produtos que os parceiros também oferecem. Quando a gente fala em experiência, né, numa loja de telefônica, a gente está falando assim, ficar na internet, experimentar os app's, quer dizer, é entretenimento dentro do comércio, né, Paulo? Exatamente. É aquilo que a gente conversa sempre. Exatamente, Malu. Parece que a gente vai só... Eu acho que essa loja vem reforçar o que a gente fala sempre. O varejo está mudando. Não dá para oferecer só produto, não dá mais para ficar naquela mesmice, só da venda, venda, venda. Você tem que ter experiência junto. A pessoa pode testar o produto antes de comprar. Não é aquela coisa, ah, cheguei em casa, não era isso que eu queria. E, então, assim, ela vem casar muito, muito com o que a gente propõe aqui no Iguatemi, que é ter experiência. A pessoa vem passear, acaba comprando alguma coisa. A pessoa vem testar um produto, leva Claro junto, né? Bom, a Claro tem uma sala de estar, tem uma cafeteria, você entra lá e fica na internet o quanto você quiser. Cliente Claro tratado feito rei aqui, né? É sério, eu acho que é a Claro e eu vou jogar também para Iguatemi. Aqui a gente quer que todos se sintam reis. Todo mundo tem uma experiência fantástica aqui com as famílias e que compre muito aqui na Claro, né? Bom, e uma inauguração atrás da outra agora, né, Paulo? Agora, esses próximos dois meses estão bem agitados aí. A gente tem oito lojas em obras aqui, então tem bastante novidade. Tem gastronomia, tem moda, tem, assim, gastronomia em todos os sentidos, né? Tem desde fast food até sobremesa também. A moda masculina, a moda jovem, a moda surfwear. Então tem bastante coisa nova. Vem que cada vez tem uma novidade, cheio de eventos também, né? Você falou moda masculina, lembrei, né? Próxima data importante do calendário é o Dia dos Pais e aqui tem lojas lindíssimas, desde Zara, Timboré, várias lojas. Tudo que o homem gosta tem sapatos, né? Tem de A a Z, dá pra comprar uma roupa pro pai, dá pra comprar um presente. A gente tem a tabacaria aqui também. Se o pai for mais jovem e tudo mais, dá pra comprar isso. Dá pra comprar celular também, que é um belíssimo presente. E já adiantando, a gente vai ter um auxílio aí para os nossos clientes. Uma promoção super bacana. Uma promoção super bacana. A gente ainda vai lançar, mas vai ter novidade. É interessante que a gente tá aqui, né? Parece que o Dia dos Pais tá tão longe, mas falta menos de um mês aí, né? E tem mais, né? Papai também gosta de comer fora, né? Não é só mamãe não, né? Exatamente. E aqui, no Inguatemi, os melhores restaurantes? Aqui tem todos os tipos de opção. Vamos num hambúrguer mais pesado, alguma coisa assim. Dá pra ter um jantar mais fino com o pai, no Maremonte. Mas tem pra todas, todos os tipos de pai. E acho que é bom aproveitar isso. Vem, traz o pai. O pai pode até escolher o presente. Quem comprou leva um brinde. E a gente, depois já aproveita pra jantar. Aproveita pra ter um momento bom em família. Bom, então eu te convido. Você vem pra cá e passa aqui na loja da Claro. Essa nova loja, conceito que tá aqui. Experimenta os app's todos que você pode brincar à vontade ali. Usar a internet à vontade. Toma um café, conversa com as meninas. Vai mudar teu conceito, né? Vai mudar e no final vai levar a loja inteira e não vai nem perceber, né? Vamos pra cá. Vem pro shopping sempre. Bom, hoje é o primeiro dia dessa loja conceito da Claro. E a dona Sônia foi uma das primeiras clientes. Chegou aqui, fez um plano. Como é que foi? Ah, eu gostei muito. Porque o meu celular parou. Até eu tava falando com a moça. Falei, não tem um curso de celular? Falei que legal. Entendeu? Aí a moça daqui, ela trocou a portabilidade e colocou o chip do meu celular, que é um Samsung grande, num pequenininho. E já tô saindo aqui falando. Fiquei um dia sem falar. Fiquei louca. Falei, porque eu não tenho telefone. Então eu fiquei muito feliz. Agora ainda entendi que tem a NET, né? Pode fazer o pacote da NET, da Claro, né? Que é junto com a Embraté. E eu não sabia disso, porque eu tô pagando a NET pro meu irmão. Aí já junto aqui. Então eu tô feliz. A senhora viu que tem consultoria. É uma loja diferente, onde a senhora pode ser atendida naquela necessidade mais importante, que é saber usar o celular. Sim, e ela falou que vai dar um curso, que já pus meu nome, pra gente saber, né? Falar. Olha que legal. Entender um pouco mais, né? Porque pra mim celular é que nem bruxaria, né? Você põe um dedo aqui, aparece um sei o que lá. Eu nunca sei onde é que eu ponho o dedo. Então eu gostei daqui. Ela vai fazer o curso. Obrigada, dona senhora. Obrigada, viu? Bom, e a Sabrina veio conhecer essa loja nova também, que tá toda reformada, e aproveitou e renovou o plano, né, Sabrina? Sim, renovei o plano. Você colocou seu filho no plano, o que você fez? Sim, o meu filho menor não tinha plano, ele tinha um pré-pago, e a gente incluiu, nós tínhamos um plano nós três, eu, meu marido e minha filha, e agora colocamos o meu filho também. Quer dizer, você tem um plano familiar? Sim, a gente tem um plano familiar. E funciona como? Ah, é muito bom, porque assim, é ligação ilimitada e a internet é compartilhada, agora vai ser compartilhada para os quatro. E a gente tem um plano familiar, que é 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 um